E uma operação da Polícia Federal em conjunto com as Forças Armadas, Capitania dos Portos e Ibama apreendeu 18 metros cúbicos de madeira transportada sem licença ambiental. A madeira ilegal foi encontrada em duas embarcações no município de Limoeiro do Ajuru. A apreensão faz parte da Operação Verde Brasil 2. A suspeita é que a madeira seria vendida ilegalmente aqui na capital. Os responsáveis pelas embarcações foram levados para a Superintendência da Polícia Federal. Aqui em Belém, eles responderão por crime ambiental, além do pagamento de multa para o Ibama. Perda também do produto apreendido e restrição das embarcações. A madeira será doada para o Exército e para o 4º Distrito Naval.